O público é muito fiel e é muito carinhoso, entendeu? E em se tratando de um país onde as pessoas realmente não têm poder aquisitivo, é impressionante como o público, ao escolher seu artista favorito, acompanha o trabalho desse artista e sabe o que está acontecendo, e compra. Eu acho que o país tem memória, sim. Eu acho que o que acontece é que as pessoas não têm poder aquisitivo. Cultura, hoje em dia, é bem de consumo, entende? É por aí. O cara ganha um salário de merda. O que eu acho que é cruel é eles jogarem o ressentimento em cima do artista. Porque aqui no Brasil o que acontece é que não se faz reportagem, se faz crítica de música. Então, de repente, você é o artista, eu vou te entrevistar, sabe? Isso eu sinto, já falei com muitas, desde Caetano, já sentei no chão com Caetano para ficar meio lamentando, Caetano, que horrível. A gente na casa da Regina Caseira falou, Renato, não liga não, sabe? O Ney fala isso, o Tom Jobim fala isso, sabe? A Paulinha Toller fala isso. Todo mundo fala isso. E isso se resume a o quê? O jornalista está, na verdade, competindo com você. Tipo assim, você está aí com esse disco e tudo, mas assim, eu tenho muita informação. Eu sei que lá fora você faz uma coisa muito melhor e se você está fazendo aí um cocô. É uma coisa de uma cultura do ressentimento. Eu não diria nem que é inveja. Inveja é muito forte. Música frustrada. É ressentimento. Não, não é nem necessariamente músico frustrado. É ressentimento mesmo, entendeu? É uma situação tão complicada, porque se ele pega e faz uma reportagem sobre um determinado artista, ele vai ter que ouvir de todo mundo, porque é uma panelinha. Então, ai de você se você gostar do novo disco do Kid Abelha. E se você reconhecer que o disco é bom. Porque você não vai ter com quem conversar. E você não vai ser chamado para fazer as coisas, porque você tem que ter a mesma opinião que as outras pessoas. E é tudo um bando de bicha louca, entendeu? Porque é tudo um bando de bicha ressentida. Editor ainda por cima. Agora eu falo mesmo. Sabe? O que eu não suporto. Em geral, 90... O Caetano tem toda razão. Essas bichas são danadinhas. É verdade. Pode ver que as bandas que sobreviveram são bandas que conhecem a estrutura muito bem. O Titãs conhece tão bem a estrutura que eles estão com um selo que deu certo. Entendeu? Para Lamas, o Herbert e o Bill Barone, eles têm uma visão de mercado que não é qualquer um não. Entendeu? Então, tipo assim, sabe? Porque a gente está lidando com o pessoal que é roqueiro, mas era tudo formado. Entende? As bandas que ficaram é tudo gente formada que sabe onde tinha que meter o pé.